Como eu entrei na BX e o que eu acho da Org? Mano, a BX eu vou falar da Line, como eu entrei na Line, né? Bom, eu entrei na Line quando a Line ainda era da Dex, da Santos Dexterity E deu os problemas lá, eles acabaram precisando de um player e aí o Reduct me chamou E aí eu entrei na Line, não fiquei muito tempo na Dex Porque teve problema lá com o Reduct, todo mundo sabe o que aconteceu E aí a gente acabou tendo, a gente optou por trocar de organização E a proposta que veio é a proposta do LX, da Bruxos Foi uma proposta muito boa, eles literalmente ia dar tudo E aí a gente optou por essa proposta E aí a gente não se arrependeu, né? Aí eu tava precisando do controle, eu tava jogando com o controle todo fudido E eu entrei, já recebi um controle, o Mouscon mandou o dele A gente não tinha acontecido nada, mas ele mandou o dele Tipo, o cara pegou o controle dele e mandou pra mim, pra mim conseguir jogar Então, caralho, o Reduct ganhou o headset, o Dark Luke ganhou o câmera Então a Bruxos deu um suporte sensacional pra gente Em comparação da Dex E é isso aí, o que eu acho da BX é, eles são incríveis, né? O trabalho que eles fazem com o marketing, com vídeos É muito interessante, se você não conhece, dá uma passada no canal lá Os Bruxos ganham, então vai se arrepender A caminhada até a final Mano, foi disputada, né? Eu acho que não tem, não tem mais, tipo, um time muito superior No cenário do PS4 Todos os times são bem equilibrados, né? Principalmente os da Liga Vendária Que, tipo, são os melhores da Qualified, da CBG na última season Então, não tinha time fraco, né? Mas, mas a gente conseguiu, a gente tava treinando bastante Então a gente conseguiu a avançada de fase Bem, bem tranquilo Porque a gente tava com um treinamento bem forte E é isso aí Tá muito boa, velho É muito interessante a gente ter um campeonato PS4 com um sistema de Pro League, né? Com um sistema da Pro League É realmente muito bom Eu gosto, particularmente, eu acho um sistema muito bom O que eles utilizam Eu tô achando bem interessante a organização em questão de lives Tudo, tá tudo certinho, tudo bonitinho Tem a fotinha lá A transmissão tá sensacional Tem a cara lá do Guile Tem a cara do Bacan, a cara do Dan Então, tá muito bom Sensacional Bom, preparação e psicológico Mano, a gente tá treinando bastante A gente tá fazendo muito tático Tem tática em vários mapas Eu tô bem confiante pra jogar essa final aí contra a Pitch E psicológico? Bom, cara A gente ganhou os últimos campeonatos que a gente disputou Todos praticamente Então A gente não Tá bem em questão de psicológico Acho que a gente não costuma também se abalar Mesmo se a gente não tivesse ganhado os últimos campeonatos Não ia fazer muita diferença A gente é um time bem Meio focado Todo mundo tem um psicológico bem forte Então Aí eu acho que a gente vai entrar bem tranquilo Pro jogo contra a Pitch no sábado Não, eu não diria isso A Pitch é um time bem forte Tem ótimos players na Pitch Não diria que a gente é favorito Em nenhum campeonato Eu acho que não tem isso no PS4 Qualquer time que chegasse Chegasse na final Ia ser muito disputado Se eu usar a própria Sky Que a gente conseguiu a eliminação deles Na última partida Eu não ia ter favorito nenhum Porque são São realmente times muito fortes Não dá pra dizer Tipo Ah, esse time aqui é melhor Ele vai ganhar Mais fácil Não sei o que Eu acho que não tem isso No competitivo de PS4 ainda Muito obrigado a todo mundo Que acompanha aí Os bruxos Que curte na nossa line Que apoia a gente Sério, é muito bom Fazer uma live E ver os comentários do pessoal Tipo Curto muito você Tu é foda Ver os comentários na live do LuKid Do Redux Sério, é muito bom Então Valeu aí Se tu acompanha Muito obrigado mesmo Dá um puta muito suporte Às vezes Você tá num dia mais ou menos Aí você liga pra jogar E os caras começam a mandar mensagem É muito divertido Muito bom Muito obrigado A todo mundo que acompanha aí E é isso aí Queria mandar um rebocadinho Pro Lemon Pro Lemon Grab Pra ver se ele para De andar igual cobre Pelo mapa E vem pra trocação Seu bot E aí Legenda por Sônia Ruberti